A santa paz de Deus a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Aqui no canal CCB Inus Oficial eu compartilho hinos de louvores e suprimentos a Deus, do Inário 5 da Congressão Cristiana no Brasil, mensagens diárias e reflexões. No quadro de carona comigo você é meu passageiro preferido. Então aperte os cintos e uma boa viagem. Que Deus nos abençoe em mais um dia que se inicia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns comportamentos nossos mediante a uma conquista ou mediante uma luta, uma guerra, nós pensamos as seguintes coisas. Quando nós temos uma decepção, quando nós temos um afronto, uma guerra, algo se levanta contra nós, a gente pensa o quê? Só comigo que acontece coisa ruim. É uma das frases que... É uma das coisas que a gente mais pensa, mais fala, ou mais sente. É que não acontece essas coisas com ninguém, só comigo. Aí a gente fala até assim, parece que eu fui escolhido para sofrer. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. que quando acontece alguma coisa ruim com a gente, não é exclusividade nossa, não é só conosco que acontece. Com todo mundo, todos os dias, todas as horas, acontecem grandes decepções. Quando você está no auge de uma conquista, vai acontecer alguma coisa. Vai ter alguém que não vai comemorar com você, né? Então, às vezes, por causa de uma coisa tão pequena, a gente desanima fácil. Às vezes, porque você queria que fosse de um jeito e acontece de outro, aí pronto. Então, o desespero de alguma coisa ruim que está acontecendo, faz com que você pense que você nasceu para sofrer. Que ninguém te ama. Que todo mundo virou as costas para você. Na hora de uma grande dificuldade, todo mundo virou as costas. Irmãos, quando nós passamos por algumas provações, nós mesmos afastamos das pessoas. Aí temos a sensação de que são as pessoas que se afastaram de nós. Então, nós temos alguns comportamentos que colaboram para que o clima não fique dos melhores. Não é verdade? Então, aí nós culpamos. Fala, nossa, ninguém... Meus amigos viraram as costas para mim. É isso, aquilo. Um me olhou de um jeito, outro me olhou de outro. Um falou isso, outro falou aquilo. Que nós criamos aquele clima com o nosso convívio, com as pessoas que nos rodeiam. Então, ficou chato. Fica um clima chato. Porque você não está bem. Alguns até perguntam. Está tudo bem com você? Porque percebe que você está diferente. Então, não é 100% culpa dos outros. Quando você se dá mal e o pessoal muda com você. Às vezes é você mesmo. Quando a gente está bem, de longe você percebe. Uma pessoa está bem, ela está sorrindo. Ela está falando bastante. Uma pessoa, quando ela está bem. Quando ela tem uma conquista, né? Então, o que a gente tem que fazer? Quando você tiver uma conquista, comemore e, se for possível, saia gritando. Né? Saia gritando de alegria. Saia saltitante. Vibrante. Vibra mesmo. Assim como quando você tem uma dor. Você tem que chorar bastante para as lágrimas te consolar. Né? Lágrima é consolo. Você tem que chorar bastante. Quando você tiver uma conquista, uma vitória aí, de algo, se foi bem sucedido. Comemore bastante. Às vezes nós não sabemos comemorar o tanto que a gente sabe reclamar. Quando nós não temos êxito em alguma coisa. Então, quando você ganhar alguma coisa, comemore. Vibre. Grite. Né? Seja feliz pela conquista. Mais do que uma criança quando ganha um doce. Né? Ah, mas ganha uma coisa tão normal. Não. Você sabia que de tudo que você faz, tem milhares de pessoas que gostariam de estar fazendo a mesma coisa que você e não pode? Às vezes reclamamos porque temos só arroz, feijão e um ovo. E tem gente que gostaria de ter um arroz para comer. Entre outras coisas. Eu teria muitos exemplos para dar para vocês sobre isso. Né? Então, nós reclamamos de barriga cheia. A roupa que você veste, tem muita gente que gostaria de ter a roupa que você tem. Muita gente gostaria. É, mas não pode, não tem condições. É, às vezes não valorizamos coisas tão pequenas. Você levantou da cama, você foi ao banheiro. Muita gente gostaria de levantar da cama. E é impossibilitado por causa de uma enfermidade, uma deficiência, assim por diante. Muita gente gostaria de estar falando e não fala. Irmãos, são tantos exemplos de coisas que a gente não valoriza muito. E quem não tem isso, gostaria de ter, é o maior sonho. Tem gente que o maior sonho seria fazer uma coisa simples que você faz. Né? Então, vamos vibrar quando a gente tiver uma conquista. Seja pequena, seja grande. O que é pequeno e o que é grande? Né? É o valor que você dá para aquilo. É verdade? Se você ganhar alguma coisa hoje, se você ganhar, vou usar dinheiro como exemplo, vai? Só para entender. Se você achar aí, ó, cinco reais na rua, né? Aqueles cinco reais podem te servir para muitas coisas. Né? E se você ganhar mil reais, por ser mil reais, você já imagina aquilo como se fosse uma coisa enorme. Lógico, comparar cinco reais com mil reais, é até, dá até um um peso diferente aí, né? Dá uma, na balança, né? Mas é, enfim, é o ato de você ganhar alguma coisa, de você conquistar alguma coisa. É isso que faz a diferença. Né? Tem gente que valoriza coisas tão simples e menospreza coisas grandes. Né? Tem gente que valoriza mais uma derrota, se lamenta tanto, como eu disse, se comemorasse tanto uma conquista como se lamenta por uma decepção, né? A pessoa seria a que mais vibrasse na arquibancada. Né? Então, seja isso de você hoje. O que você conquistar hoje, valorize, comemore. Né? Ah, mas eu não aconteceu nada demais hoje. Você está vivo, você está andando, você está falando, você se alimentou, você se vestiu, você tem pessoas que te amam ao seu redor, né? Como que não aconteceu nada? Como? Não tem nada. Não é verdade, irmãos? Então é isso, a reflexão de hoje é essa. É, vibre com uma conquista da mesma forma que você reclama com uma decepção. Certo? Seja, seja um torcedor fanático de você mesmo. Tá certo? Torça por você, torça pelas pessoas ao seu redor. Faça valer a pena a sua vida. Né? Seja justo com você mesmo. Tenho certeza que seu sofrimento reduzirá e muito. Tá certo? Meus irmãos, Deus abençoe a todos de coração. Trago sempre aqui esses vídeos de carona comigo pra vocês, porque eu tenho muita alegria em gravar vídeos pra vocês. É muito significativo pra mim. Tá certo? E o comentário de vocês é muito importante. Eu leio todos, gente, eu leio todos. Nossa, esses dias eu dei risada ali, tantos comentários que teve. vocês escreveram uma coisa aí que me fez rir. E tem comentários aí também que são pedidos de oração, né? São pedidos de oração. Eu sempre que eu vou orar, eu apresento nas mãos de Deus a todos vocês. Eu tenho meu jeito de nomear a todos na hora que eu fazer as minhas orações. e eu tenho certeza que Deus ouve, né? Então, se hoje você está passando por uma decepção, uma dor, né? Eu sei que na prática, irmãos, tem dor que não adianta eu falar palavras aqui, eu não vou conseguir te consolar. Mas eu só digo uma coisa, né? Tem coisa que todos nós temos que passar, tem coisa que hoje só você esteja passando. Mas lembre-se de uma coisa, que Deus está no controle de tudo. Ele vai te ajudar, vai te dar forças e você vai passar por essa. Pode ter certeza disso, tá bom? E quando você tiver uma conquista, um vira-volta nisso aí, comemore de todo o seu coração. Sai gritando, comemore mesmo, vibre bastante, tá bom? E cara fechada também, cara feia, não paga dívida não. Não custa nada você sorrir hoje. Agora, por exemplo, custa nada você sorrir. Então sorria, seja feliz, que Deus te abençoe. Paz de Deus a todos. Amém.